oi bom na parte da manhã trabalhando lá né e agora vamos pra edição vou trabalhar a tarde toda na edição aqui não esquecendo de vez em quando balançar a rede um pouco olha a lua tá bonita hoje em quase no pôr do sol e vamos sair da fazenda fazer uma visita Zé Moreira mais tarde a gente volta fazer uma visita para o homem da picada de cobra vamos ver como é que ele tá final de tarde chegando na casa do mestre Zé Moreira tá aí chegamos na casa do homem da picada de cobra encontramos a Alice vamos dar um abraço na Alice um abraço tudo bom Alice e tá ali o homem como é que tá melhorou já se o Zé Moreira boa tarde Ana Luginé tudo bem tá bem tá bem graças a Deus tá novo hoje agora tá bom graças a Deus muito bem vamos embora final de tarde aqui em Riacho estou ouvindo uns trovões lá no fundo uma nuvem bem negra depois do riturino agora já quase noite apenas uns restícios as luzes já acenderam pelas casas olha aí estamos chegando na fazenda aqui agora dormir que amanhã cedo tem que acordar bem cedinho que o povo vai chegar voando aqui wee-haw 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 wee-haw